Fala meus queridos e minhas queridas, Marquinhos na área, espero que vocês estejam ótimos, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre as notas da atualização, bastante atualizações que chegarão aqui nesta quarta-feira. Tem alguns spoilers que acredito eu que nós sabemos qual será o próximo banner, porque esse banner dos cavaleiros que você não tem, ele vai durar menos tempo. Então é possível que venha um cavaleiro que está todo mundo aguardando muito, mas primeiramente vamos aqui para as notas da atualização. Ah, já deixa o seu like, compartilha o vídeo, inscreva-se no canal, muito importante. Então, o primeiro evento é esse dos cavaleiros que você não tem, então o primeiro cavaleiro que você obter será um cavaleiro que você não tem, exceto... Cavaleiro S, né, claro. Exceto o Maiura de Pavão, o Seiya de Sagitário, o Araia Shikshaka, o Shiryu Divino, Shun Divino, Evil Saga e o Shun do Mundo das Trevas, né, o Shun Underworld. Ah, Marquinhos, Papillon, Minos, tudo isso aí estará incluso, tá? Os únicos que não estarão serão esses que eu falei para vocês agora. Segundo evento, nós teremos o Clotry Repair do Iolus. E eu vou trazer um vídeo sobre esse Clotry Repair, é um Clotry Repair que vai entrar na moda. Gostaram dessa? Não vai entrar no meta, vai entrar na moda. É muito bom. O Iolus e Sagitário, ele fica assustadoramente forte. E normalmente, se o cara não tiver uma Dune, ele leva dois no primeiro turno. Aí você fala assim, ah, Marquinhos, como assim dois? Ele vai dar uma flechada e vai matar um. Aí vamos supor que tem um Saga maligno lá no lado do inimigo. O Saga vai cobrar e vai matar o Iolus. Antes do Iolus morrer, ele manda outra flechada. Então, na teoria, ele mata dois no primeiro turno. Fica muito forte. E depois nós vamos falar sobre isso num outro vídeo. Nós também teremos o Clotry Repair do It de Hydra, que eu vou trazer um vídeo só sobre isso. Fiquem tranquilaços. Nós temos o terceiro evento, que tá falando que o Crizon Ego, que é um Cosmo, estará disponível lá na lojinha de Cosmo, no Cosmo Shop. Tá bom? Então, provavelmente, isso aqui será um Cosmo novo. Eu não conheço esse Cosmo. Amanhã nós vamos ver qual é que é a dele. Nós temos uma nova dificuldade. Aqui tá falando o Shrine Expert. Tá? Então, vai ter uma dificuldade nova. Esse Shrine... Galera, eu tentei traduzir aqui. A tradução não ficou muito boa. Então, me ajudem aí nos comentários. O Shrine é o quê? É o Altar? Será que é o Altar? Deve ser o Altar isso aqui, né? Shrine Expert. Eu não vejo motivos de outro objetivo ter a dificuldade Expert, já que nós temos agora o Grande Master no Astral. Então, isso aqui provavelmente deve ser o Altar. Qualquer coisa, se eu estiver errado, deixa aí nos comentários, porque na tradução disso aqui fica muito esquisito. Nós teremos o PvP Melee, PvP Melee 3 Dimensões, o novo modo de PvP Melee. Eu não me recordo se já houve um PvP Melee com esse tema, né? O tema aqui das 3... Como é que é? É a dimensão, né? Na verdade eu falei 3 dimensão, mas não é 3 dimensão. Não é 3. É Tham. 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 Enfim, é o tema. É a dimensão. Depois nós vamos ver o que é isso aqui. Fiquem tranquilos, porque antes de sair o PvP eu sempre trago um videozinho rapidinho pra mostrar pra vocês como fazer, ou pelo menos como não fazer, né? Nós temos um novo capítulo da história, capítulo 33, e nós temos aqui outros eventos. Então nós temos um evento de skin, né? Skin Return, do dia 17 até o dia 19. Nós temos Ads Collection. Esse Ads Collection, realmente não sei o que é, nós vamos ter que descobrir. Ads Collection, que vai ficar do dia 20 até o dia 23, né? Coleção de Ads. E nós temos o Santuário, deixa eu ver, gravações do Santuário, que será do dia 17 até o dia 23. Todos esses eventos, não tem como falar muita coisa sobre eles, porque eles ainda não estão implementados, né? Então assim que eles forem implementados, eu trago o video pra vocês. Nós temos algumas perguntas aqui da comunidade, foram apenas 3 perguntas. Pra quem tá se perguntando sobre aquele video que eu fiz, tal, que eu peguei o feedback de vocês. Infelizmente eles ainda não responderam, não sei se vão responder. Eu mandei tanto no Facebook pra eles, quanto por e-mail, mas até agora não obtive resposta, tá? Então vamos lá. As 3 perguntas. O evento de redefinição de cupom duplo acontece aleatoriamente? Que é aquela recarga dupla que nós temos? Eles responderam, não. O evento é reservado para datas específicas, como comemoração de ano novo e meio de ano. Ok, tá bom. Isso aqui é só pra quem investe cash. Por favor, torne um indicador de que já possuímos uma pad mais perceptiva. Tá, isso aqui, deixa eu traduzir aqui pra vocês, porque na tradução do Google Translate ficou uma merda. Aqui eles estão perguntando se há uma possibilidade de implementar algo que quando você vai resgatar numa skin, o próprio jogo já te falha, olha, você já tem essa skin, pra que você não resgate por acidente. Foi essa a pergunta, tá? E eles responderam, vamos torná-lo mais... Ah, eles falaram que no futuro vão implementar isso aqui, tá? Porque essa tradução fica muito ruim. Ficou assim, ó, vamos torná-lo mais perceptível no futuro. Né, então fica uma merda. Então é melhor eu mandar o Joel Santana aqui. Quando você aumentará a dificuldade do Nightmare Escape? Esse Nightmare Escape, o que seria, gente? Eu não sei, eu não sei. Nightmare é pesadelo, né? Escapar do pesadelo? Será que isso aqui seria aquele... Aquele escape lá, que você fica correndo do maluquinho lá com a espada de madeira na mão? É isso que tem os saintes criancinhas lá? Eu não me recordo disso aqui, não sei o que que é. Sinceramente, não sei o que que é. Então, se você puder me ajudar também, deixa aí nos comentários. Aí eles falaram que não tem nada planejado, né? A resposta. Quando seremos compensados pelo bug do bot PVP Melee? Tá, isso aqui é muito importante. A compensação será enviada antes do início do PVP Melee deste mês. Então, muito provavelmente, vocês terão mais entradas no PVP Melee. Isso aqui eu achei muito positivo. Principalmente pra quem quer completar o PVP Melee e ganhar todas as recompensas. E, cara, depois eu vou trazer um vídeo do Jamiel de ontem. Eu me animei pra jogar Santa Ceia de novo, porque o jogo foi muito bacana. O Dante vs o Butcher foi muito... Foi um jogaço, né? Foi cheio de revir as voltas. E foi bem legal. Foi bem legal. Depois eu vou trazer um vídeo sobre isso. Galera, deixa eu dar um recadinho aqui também, muito importante pra vocês. Teve muita gente que tava pedindo pra eu voltar a fazer live aqui no YouTube. Então, eu fiz um canal secundário de lives. Então, eu continuarei lá, fazendo live lá no lugar que não bate sol. Mas também farei aqui no YouTube. Então, eu vou deixar aí no comentário fixado o meu canal de lives aqui no YouTube. Então, segue lá. Provavelmente, quando você estiver assistindo esse vídeo, eu já estarei em live lá. Então, vai ser live no YouTube e live lá no lugar onde não bate sol, né? Eu consegui dar um jeito aí. Então, segue lá. Dá essa força. E, todo dia, as lives serão nesses dois lugares. Tanto aqui no YouTube quanto lá. Será uma live simultânea. E não vai ter aquela ideia de eu encerrar a live aqui no YouTube pra ir pra lá. Vai ser live simultânea, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa notícia. Bom, eu quero agradecer também a vocês que assistiram esse vídeo. Meu, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado das novidades. Ah, e eu falei que tinha um spoiler pra vocês, não falei? Bom, a galera encontrou já arquivos do Canon de Gêmeos no joguinho. Então, tem uma galera que fica minerando aí. Fica mexendo aí no jogo e tal. Os arquivos do jogo encontraram já os arquivos do Canon. Então, vocês lembram que agora nós teremos um banner que vai durar menos tempo. E na sequência já virá outro banner. Galera, pode ser que seja o Canon de Gêmeos. É uma possibilidade. Nada confirmado. Mas os arquivos do Canon já estão no jogo. Então, olha aí. Pensem bem. Cuidado com o que vocês fazem. Porque talvez nós tenhamos o Canon de Gêmeos muito em breve. E, cara, se vier o Canon de Gêmeos agora, Será um mês com quatro cavaleiros tops, né? O Shiryu Divino, Shun Divino, Canon de Gêmeos e o Hypnos, Que virá no final do mês, basicamente confirmado de acordo com aquele vazamento, né? Se tudo se confirmar. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me digam aí, de todas essas notícias, quais as que você mais gostou. Tá bom? Quero muito saber a sua opinião. Me siga lá no canal de lives. Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e vou indo nessa. Aquele abraço, valeu e fui.